Esqui Oh, oh, oh Ela só se apisa, mas carão Tem quatro, tem quatro, tem visão Vai cantar com meu coração Oh, oh, oh Viajei como ela, formando um balão Me senti em outra dimensão Pois a linda não machuca o coração Oh, oh, oh Cara do crime, sou malvadão Papo, papo na direção O cubuco no cibicão Oh, oh, oh Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Monja do calçadão O povo comenta O tempero dela tem que lenta Devido em viagem de avião Mó princesa, mó pressão Seu papo, papo, malvadão Oh, oh, oh Ela só se apisa, mas carão Tem quatro, tem quatro, tem visão Vai cantar com meu coração Oh, oh, oh Devido em viagem de avião Mó princesa, mó pressão Seu papo, papo, malvadão Oh, oh, oh Ela só se apisa, mas carão De quatro, de quatro, que visão Vai cantar com meu coração Oh, oh, oh E N Show Atualizei